E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje temos novidades bombásticas sobre o mundo do Call of Duty Warzone. Acabamos de sair do Code Next, onde recebemos muitas novidades sobre o futuro da franquia do Call of Duty. E a gente já vai emplacando já um novo mapa chamado Área 99, que vai chegar em dezembro deste ano e promete mudar tudo o que conhecemos já sobre o jogo. Além disso, Verdansky está voltando e várias novas mecânicas estão a caminho. Então, fiquem comigo até o final desse vídeo pra vocês saberem de todos os detalhes. O novo mapa Área 99. Vamos começar falando dele. Então, o que esperar desse novo mapa? Esse novo local, ele nasceu através do icônico mapa de Nuketown, uma base militar secreta com muitos mistérios, cheio de laboratórios, hangares e áreas escondidas. Além disso, a ranqueada vai estar de volta ao Battle Royale através do mapa de Uruzikstown, logo após o início da primeira temporada, trazendo um novo nível de competição. Com o lançamento do novo mapa Área 99, que vai ser exclusivo para a Resurgência, nesta chegada do BO6 na temporada número 1, o Warzone vai ganhar uma série de novas mudanças que vão revolucionar a forma de como você conhece já o Warzone atualmente. Ele vai trazer a Oni Movement, que são movimentações em todas as direções, tornando o jogo muito mais ágil e muito mais fluido. Você já está vendo aqui gameplay de fundo nesse novo mapa da Área 99, que para mim, ele é agora um grande multiplayer em larga escala, já que é como se você estivesse jogando dentro do mapa de BO6, com a mesma mecânica e tudo muito parecido, deixando para trás aquela mecânica do Warzone 2, apesar de que a gente ainda joga no Warzone 2. Eu vou trazer um vídeo mais para frente sobre vazamentos do Warzone 3, que chega no final de 2025 com o novo DMZ e também o novo Warzone 3. Também dentro desse novo mapa, vamos ter uma nova mecânica sem mochilas. O inventário vai ser mais simples e rápido, com slots dedicados até 5 slots para munição excedente. Vamos ter também o Tactical Sprint Infinito, utilizando a faca. Se você segurar a faca, você vai poder correr de forma automática e sem gastar a sua estamina na sua corrida tática automática. Também vamos ter com essas mudanças, o Wildcats estão de volta, novas opções de personalização dos seus loadouts, como por exemplo, o Overkill para trazer duas armas e também o Gunfighter, que vão poder mudar totalmente o seu estilo de jogo, então você vai ter que escolher com bastante sabedoria. Essas são algumas das mudanças que vão transformar o Warzone quase em um jogo novo, onde todos terão que praticamente reaprender a forma de jogar e ter boas estratégias. Agora já relacionado ao gerenciamento do inventário, ele vai ser mais simples, rápido e simplificado, com slots dedicados para munição, placas e outros itens essenciais. Seu esquadrão estará sempre preparado para a batalha e tem mais, a Prestígio tradicional vai estar de volta. Ao atingir o level 55, você vai poder optar por entrar no modo Prestígio e desbloquear novas recompensas exclusivas. E essa progressão de conta também será atualizada a partir da temporada número 1 do BO6. Prepare-se também para as Master Camus do Call of Duty Warzone. Todas elas vão chegar na temporada número 1 ao BO6, com muitos desafios e recompensas exclusivas. Vamos ter camuflagens exclusivas para o Warzone, para o Multiplayer e para o BO6 Multiplayer. Ou seja, vamos ter praticamente três novas estilos de camuflagem diferentes para o Warzone e Multiplayer e Zombies. Também com os novos Wildcats, a gente vai poder transformar completamente os nossos loadouts, criando uma possibilidade única com estratégias exclusivas. Então, já está preparado aí para criar o seu novo tipo de loadout? Comenta aqui embaixo o que você achou desse novo formato de loadouts. Uma grande outra novidade que eles soltaram no meio do Codinex é Verdansky voltando oficialmente com datas praticamente. Para fechar com essa chave de ouro, Verdansky vai estar voltando entre março e junho de 2025, que é quando começa a primavera americana. Então, vamos poder reviver esse mapa clássico agora com todas essas novas mecânicas e melhorias. Então, vai ser uma explosão de nostalgia com essas novas mecânicas do jogo. E quem sabe também no futuro, vamos ter também no final de 2025. Verdansky chegando ao DMZ? Será? Comenta aqui embaixo. Então, meus amigos, essas são as novidades mais incríveis que estão chegando para o Warzone. Eu mal posso esperar para poder explorar a área 99, que é o novo mapa da Resurgência. Experimentar também as novas mecânicas e ver Verdansky voltando novamente. O que é que vocês acharam de todas essas mudanças? Lembrando que agora, essa sexta-feira, vamos estar participando da beta fechada, onde a gente vai poder testar tudo isso que a gente viu neste gameplay de hoje com a Unimovement do Black Ops 6. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu sou o Lipe Imperador. Vou trazer muitas notícias sobre o Call of Duty com essa nova integração com o Black Ops 6. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Não vai ser mais aquelas paradas que você encontra o cara e mata, não. O cara vai pular, vai correr, vai... Tá ligado? Isso aqui aumenta o skill gap do jogo e vai afastar muito casual isso aqui. Vai tentar subir nossas costas aqui. Ó, fala. Falei? Esse é ele, né? Mas a beta vai ser isso? Mano, quando lançaram o... Quando a gente testou... Quando a gente testou o Warzone 2, era a beta e não mudou nada de quando o jogo lançou. Ei, mano. Eu tô vendo um filme repetido. Eu tô vendo, tipo, o mesmo feedback da galera de quando chegou o Warzone 2, que era um negócio totalmente novo. Movimentação, não sei o que lá, não sei o que lá. E os caras jogando e tipo, caralho, isso aqui vai dar ruim. Isso aqui tá estranho, isso aqui vai dar ruim. Eu tô tirando minhas conclusões com base na reação da galera que tá jogando. Porque eu não tô jogando, eu não tenho nenhuma opinião. Eu apenas tô dando minha opinião de acordo com o que eu tô vendo, tá? Pode ser que mude quando eu jogar. Tem cara aqui, ó. Fiquei comigo. Outro. Fala, ele vem Max, tudo bem? Mais um chegando, mais um chegando. Começa a frente. Peguei lá, tu dois. Vem lá em cima, lá em cima. Ali em cima, você tá vendo lá de cima. Esse mapa deve chegar... Na primeira season, né? A gente deve jogar um mês e pouco BO6. Esse mapa deve chegar... Esse mapa novo deve chegar, mais ou menos, em dezembro, né? Tá de alpe. Tirei o colete dele. Tirei o colete. É Burst, essa arma. Tá de alpe. Agora dá. Caiu mais um. Vou ajudar. Mano, eu ainda não consegui... Dou mais sem flight. Vim comigo, 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 comigo. Tô com você. Sim, então, mano. Voltando à minha análise, o que é que eu tô achando até agora? Eles trouxeram toda a mecânica do multiplayer, do BO6, e introduziram aqui agora no Warzone. A gente vai ver mais uma grande mudança dentro do Warzone 2.0. Sim, a gente ainda joga o Warzone 2.0. A gente tem, pelos vazamentos, que próximo ano, final do próximo ano, a gente vai receber um Warzone 3, uma mudança nova no Warzone. Tipo, um Warzone construído do zero. Próximo ano, também, a gente tem o MW4 e o novo DMZ, tá? E aqui, a gente tá jogando no Warzone 2.0 com mais uma mudança. Agora, dessa vez, uma mudança muito grande de movimentação, gameplay. Toda a Unimovement do multiplayer tá chegando aqui. Tá chegando pra o... Pra o Battle Royale do Warzone. Então, a gente senta a impressão de um jogo novo. Esse é o mapa novo da Resurgência que vai chegar, menor do que Rebirth Island. É um mapa menor ainda. Uma temática da época de Nooktown, tá? Uma temática um pouco que lembra Nooktown. Parte de reator, etc, etc, etc. Então, a gente tá recebendo agora uma mega mudança. Essa mudança que a gente recebeu, que a gente tá recebendo, pelo menos aos meus olhos, ao ver, não me lembra muito Warzone 1. Parece mais um novo estilo. Um novo estilo de Warzone. Uma nova mecânica pra tudo no Warzone. Não tem nada a ver com o Warzone 2, quando chegou. Não me parece muito com o Warzone 1. Então, é algo novo que eles estão trazendo aqui, tá? Com essa Unimovement. Beleza? Ele pegou minha arma, mano. Tá só que eu já... Traz você, traz você, Nani. Traz você. Sim, aqui a gente tem uma nova era do Warzone, tá? Ai! Com nova mudança em tudo. Eu joguei o bagulho e não foi, porra! Não bateu, não bateu! Eu joguei arma nele! E arma? Então, é isso. Um mapa menor do que Rebirth Island. Provavelmente, Rebirth Island vai sair pra entrar esse mapa. Área 99. Deve chegar em dezembro, junto com a integração e mudanças para os irquistão. Infelizmente, a gente não vai receber um mapa de Battle Royale. Vai receber um mapa novo de Ressurgência. É detachment! Como é que gruda? Como é que gruda o cara? Segura ele de bait. Tem que estar com tudo. A movimentação vai ser entregada aos outros modos abertos? Vai, vai ser entregada em tudo. Essa movimentação não vai chegar ao DMZ. O DMZ chega em 2025 com o MW4, o DMZ e o Warzone 3, tá? O DMZ, próximo ano, ele chega com o Warzone 3 e MW4. O DMZ novo provavelmente não vai fazer parte dessa mecânica on-movement. Essa on-movement vai ficar atrelada a essa era final do Warzone 2. Próximo ano, a gente já recebe um Warzone novo. Beleza? Aqui, a gente vai ter agora um Warzone mais... mais arcade, pelo visto. Quatro caras comigo, cinco. Tô colando, sem medo você tá. Relaxa. Confio em você. Boa, eu tô aqui. Nessa casa da frente aí? Já sabe. Aham. Vou tentar rasgar. Tá de alfa, esse cara tá de alfa em mim. Deu B1. Caralho, aqui em cima, mano. Tu choque? É... Aham. John Vlog... John Vlog... John Vlog... John Vlog tá perdido aqui. Eu não rush sem a minha MP5zinha. John Vlog tá perdido. Porra, hein? Caralho, deu bem, deu bem. Eu vou cair lá, hein. Pode? Acosta, acosta, vai. Acosta, acosta. Tem uns de vida. Crips. Nossa. Bora. Eles tão jogando com 2% do Packet Loss. Caralho, o TTK tá muito alto. Tá, o TTK tá alto, mano. Tem de bala que esse cara tomou, velho. O TTK tá bem alto. Skill Gap tá bem alto também. O Skill Gap tá bem alto. O que nós ia ganhar, mano. Eles tiraram de nós. Aqui tá parecendo uns TTK de arma de... 1200 milissegundos, 1300 milissegundos. O que nós fizemos? Ô, galera. O Marco tá tirando foto com quem? Sempre um momento. O Marco tá tirando foto com o cara aqui atrás. O Korean Savage, eu era fanzão também dele. Eu lembro que eu era criança e assistia o vídeo desse cara, mano. The Korean Savage. Ele caiu no nosso squad. Ô, Jun. Quem? Quem? Um da vida, Jun. Quem que é essa porra? Quem que é essa porra, ué? Esse John é louco, meu irmão. De que? TTK é tempo pra matar. Time to kill. Tempo pra matar. Porra, mal. Meu, 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 meu. Que isso, pai? Essa arma é burst. Burst é onde? Vou quebrar esse jogo. Monitor os caralho. É burst. Vocês viram? Pra, pra, pra. Minhas costas, minhas costas. Joga bem aí com o cara aí, ó. Porém, Savage. Vou segurar aqui, né? Se eu morrer, acabou? Não é? Tá, tá com um recuo visual bem forte, né, mano? Recuo visual da arma tá alto. Pegar mais um agunha com gás aqui. Pegar mais um agunha com gás aqui. Sempre. Obrigado pela confiagem. Vindo da época, aquela época lá. Save to Brasil. Save to Brasil o quê? Two teams, two teams, two teams. Give up, give up. Yeah, yeah, yeah. Oh, there's two teams. Yeah, yeah, yeah. One HP, one HP. Got him, got him. Oh, no, no, one more, one more. I killed two, I killed two. Nice, nice. Nice. Yeah, there's one more. Attack him. Oh, no, 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 no. No, no, no. Matei dois aqui, Nani. Cadê? Ah, Gui, boa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Gui, boa. Nesse prédio, todos. Me, me, Brasil loves o me. Send a save to Brasil. o cara vai te achar que ele vai aqui comigo comigo não dá pra marcar mano não dá pra marcar o que é essa eu quero saber esses coletes no chão pra que serve mas sei que tem um colete temperado mas eu quero saber os outros coletes que são não engasgada agora o áudio tá ruim o áudio tá ruim o áudio tá bem esquisito deve ser os coletes do mp será os perks do loadout mano os mesmos perks do multiplayer eu vi ali no loadout os mesmos perks do multiplayer ou seja realmente é isso mesmo a gente vai tá jogando um multiplayer a gente vai tá jogando aqui um multiplayer em larga escala os mesmos perks do multiplayer tudo igual overkill pra carregar duas armas etc 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 ressurgência com os perks de multiplayer tipo é um multiplayer em larga escala agora ó esse colete no chão aí eu quero saber o que é isso que ttk ttk tá bem alto mano ttk tá bem alto mano 9 chegou rasgando com a smg mais forte do jogo e demorou uns 4 segundos pra matar o ttk tá bem alto velho isso aumenta bastante o skill gap quanto menos pessoa melhor para nós manda bala no sorteio não cai mano não cai mano os cara não cai parece um drawbar 32x32 mas diz qualis outra coisa que notei não tem veículo nesse mapa ah the yeah eu eu eu